Vamos fazer faxina, cadê meu rei? Cadê meu rei? Cadê o rei de vovó? Cadê o reizinho de vovó? Cadê o reizinho de vovó? Vamos limpar esses CD, esses discos, essas coisas todas. Quer ajudar vovó? Quer sudar vovó? Quer? Quer sudar vovó? Tira pozinha de coisinha. Muita poeira, muita poeira, muita poeira. Pode mexer em coisinha de vovó. Tudo CD de vovó. Tudo disco de vovó, é? Olha meu príncipe, limpa pra vovó, limpe. Limpe pra vovó. Olha lá, toma, passa. Passa a paninha aí, vovó. Passa a paninha. Aí, meu povo de Deus, tamo aqui na faxina. Passamos o tiradorzinho pra tirar sujeirinha. Não? É aqui a região faz um pó abençoado. Ó, Senhor! 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 Vamos para o sofá, para o sofá, para o sofá. Ó, Senhor! Ó, Senhor! Ó, Senhor! Ó, Senhor! Vamos lá. 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 Ai, Jesus, amado. Você pegou papel higiênico de vovó. Para que você quer papel higiênico, meu rei? Para que você quer papel higiênico, meu tesouro de vovó? É a riqueza maior do mundo. É a riqueza. Riqueza de vovó, meu povo. Riqueza de vovó. Bebeza de vovó. Bebeza de vovó. Bebeza de vovó. A minha vovó, é muito gostoso, meus amores. Dá um like, dá um joia, dá um ok. Divulga aí, meu povo, meu canalzinho que tá engateando. Mas, porém, abençoado em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Assim querendo, o meu Deus e o seu Deus em nome de Jesus. Beijo, meus amores. Beijo. Dá tchau, dá tchau, dá tchau pra vovó, dá tchau pra vovó. Beijo.